A vereadora Edna Sampaio do PT vai protocolar um pedido de afastamento imediato e também de cassação do mandato do vereador Marcos Pacola na comissão de ética da Câmara Municipal por ter atirado no agente sócio-educativo na última sexta-feira. Eu entendo que as coisas relacionadas ao crime tem que ser investigado pelas autoridades competentes, obviamente. Esta Câmara não tem papel de investigação policial. A nossa investigação aqui é no âmbito do decoro parlamentar e o decoro parlamentar não abrange apenas o comportamento do parlamentar dentro da Câmara, mas também fora dela. Nós sabemos que essa é uma tragédia que afeta de forma muito dolorosa todas as famílias, mas nós precisamos também tomar uma atitude institucional e a comissão de ética precisa ser provocada para poder tomar essa atitude. É claro que esse caso a gente vai continuar acompanhando porque teve uma repercussão muito grande, né? Por enquanto é isso para mais detalhes. É só você continuar acessando o Lei Agora.